Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Terra, Luna, cai 70% apenas algumas horas após a MyNene Terra 2.0 entrar em operação. O Terra renasceu como Terra 2.0 após a aprovação do Plano de Recuperação, apresentado por Dukun, fundador do Terrafor Labs. No entanto, seu novo token já caiu mais de 70%, apesar de um início promissor. Lançamento e iDrop do Terra 2.0 Em 28 de maio de 2022, por volta das 6 horas, UTC, Dukun anunciou o lançamento do Terra 2.0. Com o Terra 2.0 agora ativo, o Terra original, Luna, foi renomeado para Luna Classic, LUNC, enquanto o Terra USD, UST, agora é Terra Classic USD, USTC. Com o lançamento, 70% do fornecimento de tokens da Luna 2.0 foram lançados aos usuários. A quantidade de tokens recebidos por cada usuário foi determinada pelo tipo e número de tokens que eles possuíam na blockchain Terra Classic. O Terra 2.0 foi lançado com um preço inicial de US cifrão 0,5, mas rapidamente disparou para atingir uma alta de 19 dólares e 54 centavos, de acordo com a Quamarket Cap. As notícias positivas duraram pouco, pois os investidores começaram a despejar a moeda nas horas que se seguiram, fazendo com que o Luna afundasse. A liquidação resultou na perda de mais de 70% do valor mais alto de todos os tempos do Luna. O preço do Luna caiu de 19 dólares e 54 centavos para 3 dólares e 63 centavos em 28 de maio. No entanto, após a intensa liquidação, o Terra começou a mostrar sinais de recuperação, e a altcoin está sendo negociada a 6 dólares e 50 centavos no momento da gravação deste vídeo. Acredita-se que o descarregamento inicial que enviou o preço do Luna em espiral foi causado por investidores do Terra original, que procuravam recuperar parte de suas perdas por meio do novo token lançado no ar. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!